Entrada triunfal, eu tinha que filmar um pedacinho que eu venho, é... curtindo, olhando a natureza, né? Olhando as serras, as ruas dos meninos e tudo. O sol tá tão quente que me deram o chocolate todo derretido aqui, depois eu vou consertar. E aí o genio fica dizendo... Não, genio, tô mostrando só o chocolate derreteu no calor. E chega lá e põe na geladeira e fica bom de novo. Tô mostrando o verde, gente, que quando chove as coisas ficam muito lindas, maravilhosas. Olha aí, meu Vale do Sossego, né? Minha árvore linda. Eu fiz a Mosseca, que eu já chego assim. Minha vida verde, minha árvore linda, meus moleques lá dentro. Veio tudo, ó. Antony. E a saudade da minha... da minha... Rael, né? Rael quase não veio no Vale do Sossego, gente. E já tá lá no Luiz Eduardo. Morrendo de saudade da minha gatinha. E ela também de mim, viu? Fiz uma videochamada, cortou meu coração. Porque ela deu os braços e chorou pelo telefone. Aí eu fico mal, de saudade. E triste por ela... por a bichinha não entender ainda, né? E acabou meu... minha... aqui meu túnel verde. Olha lá, ó. Olha minha flyer lá onde tá. Olha minha flyer. Olha a flyer. E aqui já vou descendo, né? Claro que eu vou resolver uns negócios. Mas deixa eu mostrar a vocês. Uuuu... Derreteu. Mas vai botar no congelador e vai ficar bom de novo. Põe lá dentro de um pratinho, viu, tia? Sim. E põe dentro do congelador. E os meninos descendo. Todo mundo. Daqui a pouco nós façamos a carne pra nós nos divertir. E curtir saudade de Tio Tilica, né? De Rael e de... Pera, Xena! Xena não parou pra cá, pra o Arthur descer. E os meninos faz a farra. João saiu batendo no bumbum do Arthur, gente. João é aquele da roupa azul. Não deu tempo. O Arthur desceu e o genio se apirracento, viu? Ai, ai. Eu não vi o outro apirracando. Ai, que gostoso, pessoal. Aqui era a nossa roça de colorau de... Pera aí que eu vou lembrar. Não é isso, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Bom, enquanto isso eu vou mostrando os pés de jaca que agora se destacaram ali. Que aqui era o túnel verde, gente. Olha meu pé de eucalipto. Olha meu pé de pitiá. Pitiá, tá vendo? Meu pé de pitiá. Ali era o canavial, né? Que tá brotando de novo, mas já foi cortado. Aqui é a árvore onde era o chiqueiro dos carneiros. Tinha um chiqueiro aí bem grandão. E essa árvore toda a vida existiu aí, quer dizer, uma certa parte da nossa vida. A árvore tá aí, né, fazendo sombra para os animais. Era dentro do chiqueiro, era aí. E a casa lá, os meninos já estão jogando sinuco, já guardaram o chocolate. O Genilson me brigou porque eu mostrei onde eu botei. E acho que vocês viram. E a mão também tá toda doce. Aí eu disse, eu tô toda gostosa, Xena. Claro, né, gente? De chocolate. Não é com a usadia, não. Foi o chocolate que me melou. E, olha, lembra que eu falei para vocês que aquele... Eu vou dar um close, mas eu tô com medo de melar a tela do meu celular e tal. Ó, o que eu chamei esse cajueiro de castanhola? Nada a ver, né? Mas, lalu, acontece essas coisas com lalu. E meu cajueiro tá podado. Aí tem pezinho de jaca, de banana. Tem outras plantas também no meio, que eu não sei dizer a vocês quais são. Mas aqui é uma cerca de... De fruta. Uma cerca frutífera que a gente fez aqui. O Genilson fez, né? Gente, eu ia falar para vocês que eu vou lembrar como é o nome dessa roça. Que aqui tinha uma roça que a Cissa veio, dona Ana veio. Catou aquele negócio que faz corante, coloral. É... Urucum. Urucum. Então, esses pedaços assim que vocês estão vendo podado e brotando, são urucum. Era uma roça de urucum aqui. E o Genilson tá organizando para plantar outras coisas também, né? E... Olha, gente. Minha jaqueira nova. Minha jaqueira nova, como tá linda. Produzindo, viu? Que Deus me proteja dos bichos do chão. Que são... Vocês sabem o que são os bichos do chão que o povo fala. Das rasteiras. Eu tenho medo, pessoal. Gente, olha que linda. Tá vendo? Já cheguei assim, ó. Meu Deus do chão. Eu sou jaca, pessoal. E jaca menininha ainda, pessoal. Que linda, pai. Tá cheio, pessoal. E novo, viu? Essas jaqueiras são super novas. Ó. Tá aqui. Vamos parabenizar o Genil José da Silva. Que agradeço a eles. Cuidado. E essas produções. Tá vendo? Não é o pé de jaca rara. O pé de jaca rara tá ali. Eu vou filmar pra vocês uma pontinha dele. Mas são filhotes da jaca rara. Só que o Genil disse. Tá vendo a pontinha dele ali? Bem verdinho. É a ponta do pé de jaca rara. Aí dentro da baixa. Dentro da roça. E eu tô aqui nessa cerca. E aqui vem a minha casa, gente. Aqui vem a minha casa. Lá. Tem a mangueira. Né? Os meninos lá brincando. O Arthur. Que a gente chama ele de Catita. O apelido. O pai dele, na verdade, que chama um Catita. Mas, às vezes, a gente também chama. Com um filhinho. É o Catitinha. Gente. E a serra. Agora que não tem o túnel verde. Nem nada. Eu vou mostrar a serra pra vocês. Essa serra. Linda. Bela. Maravilhosa. Extraordinária. Extravagantemente. Conquistadora de corações. Conquistou o meu. Ela. Quando eu venho. Descer na rampa. Eu tenho que dar um bom dia pra ela. Um boa tarde. Um olá como vai. Aí eu falo assim. Oi. Minha serra maravilhosa. Um beijo pra você. Ainda põe o dedo assim ó. Chega estrala aí gente. Eu fico. Nossa. Doida aí. Mandando beijo pra serra. Sem filmar viu gente. É. Sozinha. Mandando beijo pra serra. Porque eu sou essa. Sem tirar nem pôr. Essa daqui que eu apareço nos vídeos. Sou essa todinha pra vocês. Claro. Que nos meus momentos de surto. Eu não. Só os melhores. Só os companheiros me conhecem. Mas eu surto pouco. Graças a Deus. Os surtos são poucos. E pequenos. Glória a Deus. E tá vendo os passarinhos conversando com vocês. Vocês estão vendo pessoal. Então. Já dando um pouquinho pra quequeda. Bem vinda quequeda. Bem vinda quequeda. Bem vinda pro vale do sossego quequeda. Bem vinda. Para o vale do sossego quequeda. Quero filmar o passarinho. Não estou enxergando. Se vocês tiverem. Me avise por favor. Porque aqui é um brilho do sol gente. Ó. Tá lá no topo. Aí desce. 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 Que legal pessoal. Como é bom chegar na sua roça. Né. E ver tudo verde assim. Tudo abençoado de Deus. Tudo maravilhoso. Tudo brotando. Tudo chique. Bacanizado. Não é bom. E meu pé de eucalipto. Que nota você dá para esse sobrevivente. Do ataque das formigas. É. Quando eu falo assim pessoal. Se vocês assistiram os meus vídeos. Do início do canal. Há um ano. Dois anos atrás. Eu conto as histórias. Né. Que eu plantei o eucalipto. Que ele. Esse aqui foi o herói sobrevivente. As formigas não comeram ele. Mas as formigas comeram. Essa carreira daqui. Daqui. Desce eucalipto. Até chegar lá no topo daquela ladeira ó. Que nós plantamos até na cancela. Só que as formigas comeram. Aí agora. Eu fiz uma roça aqui do lado. Desse lado. Tchau. Tchau.